e aí pessoal beleza fazer aqui um videozinho do pro kit refrigeração do pablo pablo gaitan é o cara esse daqui já já comprei cinco aqui de refrigeração agora vai ser um aqui tem dois que vão ser 77 ques a constar aqui sabe que o cabo é gente fina não merece fazer a divulgação do produto dele foi dois ques que eu comprei vamos ajeitar aqui a câmera e foi um pro xbox one esse e e e e e pss4 e e é um da chavezinha chavezinha toxa boa era até uma maiozinha Aí ó, a capsulazinha pra trocar a pasta térmica Diz que já é a quantidade certa dela Duas aí Capsulazinha O kit aí ó, com Tãozinha Neotecnologia, com a garantia dele Esse daqui é o do Xbox, tá aqui Essas capsulazinhas é igual aquela de remédia Ela fica gulidando na mão E outra chavezinha aqui Uma ou duas chaves que não tinha necessidade Que ela é pra uma pessoa só Aí E esse é do S4 Slim, tá vendo? Beleza pessoal, pode comprar aí ó, sem medo São sete kit aí o total Desde 2015 eu compro os kits aí E pá, sempre ligeiro cara Gente boa, valeu